e aí você já falou no tibet lá que trabalhava já não fui tem que ir lá na moral mas a moral só que ela dá os autógrafos na primeira coisa que eu fiz foi faltar quatro dias quando eu saí de lá aí tipo eu falei não vou lá conversar com eles eu fui que os meus patrão lá maneira muito gente boa só tinha uma aqui era que me humilhava sabe não só eu não era pessoal era com ela é assim é o jeito dela pessoa é uma pessoa ruim não era pessoal era da pessoa era da pessoa tratar todo mundo assim e por eu estar na limpeza tipo aí um dia aconteceu acidente lá que eu tava passando tirei os copos da mesa na hora que fui passar derrubei tudo sábado lotado três da tarde todo mundo olhando para mim aí tipo falando a gente falou um bolão na frente de todo mundo alguém foi louco ela fala onde eu vou sair daqui mas hoje eu tenho vários parceiros lá que não saiu de lá e os cara fala mas ela foi mandada embora aqui papo justa casa graças a deus aí ó vida é justa cara é que você é louco cara ele é foda mesmo né ainda bem que eu fui mandando embora mas os meus patrões lá que era o bruno e a juliana sem por cento os caras cem por cento cem por cento total daqui a pouco ele tá aí viu gastando dois três conchinhas prepara só de costela só de costela sem refri três só de costela mas por causa do do tibé que eu enjoei da comida de lá todo dia eu que nem trabalhei lá e enjoei comendo poucas vezes não bagulho que tipo é jovem 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 as melhores coisas que ela tirou do cardápio lá que era aquele camarãozinho lá com a cunhuti lá de corpo lá tirou o cardápio é o bagulho é mesmo eu tô lá para ver o jogo o jogo tomar um chope é da hora só o chope o chope é é legal né aquele chá também legalzinho aquele cházinho não tem um chá tem um chá não dá um chão mano eu tava com esses bujão de de chope mano meu deus do céu tinha que levar tipo seis bujão nem no carrinho assim era mó pesado mano e tipo subindo o estacionamento desse relacionamento subindo o cara mó pesado cara é grande você hein mas não é galão assim tipo normal não aqueles barril não é no shopping vila-lobos não é de shopping tá ligado aí então os jogos fica tudo lá embaixo no almoxarifado sim mas suave que várias amizades lá várias moleque da hora da hora para o tipo esse bagulho que passou se não faz me passar o veneno para poder sair de lá lógico falou que eu quero gravar meu funk não fazer minhas coisas que eu não vou ficar aqui não viu mas fez eu dar valor né mano lógico hoje eu dou valor mano porque tipo ainda bem que eu passei por isso ainda bem que você ganha assim você já fala porra mano ainda bem que eu passei por isso ainda bem que eu não tô no t-back não tem graça chegar no sucesso sem passar por dificuldade não tem sim é uma rapaziada que tá no corte rapaziada que tá no corte do mini e no mini vai lá no instagram também começa a seguir lá também dá uma força ta consegui já era a é é aí o o